A gente separou uma dica pra te ajudar a economizar aproveitando as frutas que você compra na feirinha do supermercado. Quem vai ensinar essa receita pra gente é a Mariane, que é nutricionista. Mariane, hoje você vai ensinar a fazer pão de casca de frutas, né? Isso mesmo. Quais são os ingredientes? Três ovos, 30 gramas de fermento biológico fresco, uma xícara de chá de açúcar, uma xícara de chá de óleo, uma colher de sobremesa de sal, três xícaras de chá de água, um quilo e meio de farinha de trigo, uma xícara de chá de casca de manga e uma xícara de chá da casca da banana. A gente tem o costume de pegar a banana, descascar, a manga, descascar, comer só a polpa. Aqui a gente come a polpa e depois aproveita a casca. Sim, aqui a gente vai mostrar que dá pra utilizar a casca e ficar muito saboroso. Vamos então ao passo a passo da receita, né Mariane? Como que começam então os preparativos? Agora nós vamos colocar os ingredientes no liquidificador e bater. Então nós vamos começar com os ovos, o fermento, o açúcar, o óleo, o sal e a água. Agora a gente vai colocar na batedeira. Quem não tiver uma batedeira pode fazer esse processo na mão, né? Mas agora a gente coloca o recipiente, o conteúdo do liquidificador no recipiente da batedeira e vai acrescentar a farinha de trigo e as cascas depois no final. O uso que sobrou da farinha. Isso, agora a gente vai adicionando aos poucos e vendo a textura da massa, até dar o ponto. Mariana, então qual é o ponto pra parar de bater? O ponto na hora que ela estiver grudando no batedor, na batedeira, que essa massa é uma massa mais mole, não é uma massa que é muito maleável, né? E a partir daí a gente acrescenta então as cascas da banana e da manga. Certo. Vamos acrescentar então a primeira banana. Coloca tudo? Pode colocar tudo. Coloca as cascas e dá uma leve batida, só pra ela incorporar na massa. E vai ficar um pão molhadinho até, porque as cascas têm um pouquinho de água, né? Sim, ele fica bem saboroso. Agora a Mariana vai tirar então a massa do bowl pra colocar na assadeira. Isso, a assadeira ela tem que tentar untar, daqui a gente untou com óleo e esse pão ele rende duas assadeiras dessa daqui. Mariana, e quanto tempo então o pão fica no forno? Depende do forno, mas ele fica em média de 35 a 40 minutos, até a hora que ele ficar bem douradinho em cima. Chegou a hora de tirar então? Chegou, vamos ver então? Vamos ver como é que ficou. Olha que bonito o pão de casca de frutas. Chegou a hora então, aquela hora maravilhosa, né? De saber como é que ficou. Ficou, né? Vamos ver. Hum, muito bom. Gostoso, né? Muito bom. E saudável, né? Sim, ele fica macio, dá pra sentir o gosto da fruta, né? E com isso fica muito mais saudável e muito mais saboroso. Ficou a dica então. Pão de casca de frutas, eu recomendo, viu? Até a próxima! Ficou a dica então.